Fala pessoal, ligado no canal Vitor Hugo, tudo sobre carros e manutenção. Hoje a gente vai acompanhar o processo de regular as folgas de válvula do motor Endura, processo muito simples, fácil de você mesmo fazer em casa. Então vamos acompanhar o processo aí. Bom galera, já removi aí os cabos de vela, eu já só desencaixei eles daqui, automaticamente já usei o próprio coletor de admissão para enumerar eles, 1, 2, 3 e 4 para não sair da ordem. Aqui removi o anti-chama, muito simples, só desconectar aqui, desconectar as duas mangueiras, sem braçadeira, nada, só encaixado. E agora a gente vai pegar uma L10 para soltar a tampa de válvula, são apenas 4 parafusinhos, 2 aqui na frente e 2 atrás aqui que a gente está vendo, é bem facilzinho de chegar. Então vamos remover a tampa de válvula aqui, que na próxima tomada a gente já vai ter a visão dos balanceiros aí. Bom galera, super simples e rápido, já saiu a tampa de válvula, tranquilo. Aqui a gente está vendo ela, é uma peça bem simples, apenas com 4 parafusos, aqui estão eles. Então a gente já tem a visão dos balanceiros, um par de balanceiros para cada cilindro. E aqui a forma de regular é bem fácil galera, a gente vai movimentar o carro. Quando aqui se movimentar e estiver no balanço bem certinho, a gente regula esse cilindro e assim por diante. Depois quando colocar aquele no balanço, regula o cilindro oposto número 4. Depois quando aqui estiver no balanço, o cilindro 2, a gente regula o 3. E depois quando o 3 estiver no balanço, a gente regula o 2 e assim por diante, bem fácil. Para movimentar o motor você só deixa aí, eu não lembro exatamente galera, vou dar uma testada, acho que é a terceira, quarta marcha. E aí você vai empurrando o carro, fica bem leve na terceira, na quarta, a roda do carro, a transmissão, gira o motor. E aí você coloca no balanço e regula o outro. A regulagem galera, desse motor aqui que é 96, é 20 na admissão e 30 na escape. Mas eu vou deixar a regulagem em torno de 15 centésimos parelho, por quê? Eu vou deixar um vídeo aqui no canto da tela e vocês vão entender o motivo por que eu regulo com 15. Basicamente porque a ponta do balanceiro embaixo aqui, onde ele bate na válvula, fica desgastado. Faz uma casinha no balanceiro e a lâmina não entra dentro dessa casinha. Então quando você vai regular, soma-se a espessura da lâmina mais o desgaste. Então eu deixo uma regulagem mais fina na lâmina e aí soma com o desgaste que tem na ponta do balanceiro e aí sim fica na regulagem aproximada ideal. Porque nesse caso, mesmo com a regulagem correta 20 e 30, ele continua fazendo barulho. Então vamos reduzir a regulagem para 15 e aí vocês podem acompanhar o processo aí. Galera, eu vou movimentar o carro para vocês observarem como é que é o balanço do balanceiro aí. Tá vendo ó, que um sobe e o outro desce, bem nesse ponto onde um sobe, né? Um sobe, aí eu para, o outro, digamos assim, um desce, aí eu movro o carro para o outro lado, para trás, aí o outro desce, tá vendo ó? Esse é o ponto do balanço, tá vendo ó, um desce, o outro sobe. Aí você para bem no ponto que os dois estão no meio ali, onde eles param, né? No meio, entre um desce, você volta, ele sobe em cima, ou quando o outro começa a descer, é o ponto do balanço. Aí a gente vai, esse aqui no balanço, a gente vai regular esses dois aqui. Aí é bem fácil, é só usar uma chave 11 milímetros aqui nesses parafusos, né? Ele não tem contraporca, é o parafuso que tem uma rosca pesada. Então é só chegar aqui no 15, né? É, anti-horário deixa mais folga, horário deixa menos folga, aperta, né? Então eu vou passar a lâmina aqui e regular esse cilindro. Galera, eu vou mexer o balanceiro e vocês escutam o barulho. Entendeu? Vamos ver se eu consigo filmar mais embaixo. Tá vendo? Essa válvula é uma válvula de escapamento do primeiro cilindro e ela está regulada com 30, que é a folga estipulada pela fábrica. Só que como a gente tem o desgaste aqui em cima, embaixo do balanceiro, acaba que fica uma regulagem maior. Vocês estão escutando o barulho? Então se assim, mexendo com a mão, bate, imagina no funcionamento do motor, né? Então eu vou reduzir essa regulagem para 15 parelho em todos eles e aí depois eu vou mostrar para vocês que daí o balanceiro ainda mexe, mas não faz mais o barulho. Vamos regular então. Está aqui a chave 11 engatada no balanceiro. Vamos apertar. A lâmina ainda está folgada. Apertar mais um pouco. Ainda segue folgada. Agora prendeu um pouquinho. Então vamos, quando prendeu um pouquinho, a gente volta, né? Para deixar a lâmina levemente presa. Agora vamos, deixa eu largar a chave aqui. Passar a lâmina. Vocês conseguem observar ainda, ó, que o balanceiro ainda mexe. Ainda faz um leve barulhinho, mas é bem menos folga, né? Agora vamos regular as outras. Olha a diferença aqui, ó. Essa aqui está mais justinha. Então vamos regular todas agora com 15 e depois vamos observar o barulho do motor. Bom, galera, depois de regulado a folga do primeiro cilindro, agora vamos colocar ele em balanço. Vamos ver se vocês vão observar. Eu vou mexer o carro. Está vendo? Um balancinho abrindo. Vamos voltar para trás. Subiu. O outro abriu. Está vendo? Ó, voltou. Vamos lá. Ó. Voltou. Esse é o ponto. Balanço. Agora nós vamos regular o cilindro número 4. Bom, pessoal, todos regulados aí com folga 015. E aí vamos fazer o processo inverso. Montar a tampa de válvula, os cabos de vela e o antichama e funcionar o motor para ver como é que ficou o ruído. Está aí, galera. Endura em funcionamento. Ficou muito mais silencioso do que antes. Aí dá para escutar praticamente só a batida do pulso dos bicos, né? Consegue observar que esse bico de Endura é um bico bem grande. Então ele é meio barulhentinho. E barulho de válvulas, ele não faz mais nada. Ficou perfeito. Regulagem de 15 aparelhos. Ficou show. Então é isso aí, turma. Mais um vídeo de manutenção automotiva em casa. E se o vídeo foi útil para você, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like aí e compartilha o vídeo com seus amigos aí nas redes sociais e coisa e tal. Para dar uma força para o canal aí, para a gente conseguir estar sempre postando mais vídeos e esse conteúdo que vocês gostam aí, beleza? Então, grande abraço e até no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí